Bom, gente, já chegamos aí. Vamos agora colocar tudo por aqui. A gente ia almoçar, mas não era melhor a gente primeiro arrumar tudo, né? Depois que a gente almoça, querendo ou não, dá uma preguicítia. Então, já vamos colocar tudo aqui que eu vou mostrar, né? Claro, pra vocês detalhes, porque teve coisas que eu nem mostrei lá. Porque, né? Nossa, a gente vai às vezes só pegando mesmo. E agora que a gente chega, sempre aquela história, a gente tá super animada, mas daí a pouco vai dando uma vontade de ir embora, né? Porque a gente acha que é pouco, mas andar dentro de um atacadão daquele, andar de lá até cá, acho que assim, deve ser uns sei quantos quilômetros, né? Porque nós, no final, a gente tá exausta, mas tá bom, né? O importante é, graças a Deus, né? Como eu falo sempre pra vocês, poder fazer nossas comprinhas, né? Todo mês, ou sempre que a gente precisa, pois é, que Deus abençoe também muito a dispensa de vocês, né? Que vocês sempre falam pra mim, Malu, Deus abençoe sua dispensa, sua compra do mês. Deus abençoe sempre a compra do mês de vocês também, tá bom? Que possamos sempre, né? Comprar a nossa comida. Acho que eu vou procurar a nota, vou falar pra vocês aqui. Porque se não der, né? Não sei como que vai ficar esse vídeo. Eu coloco antes, porque agora, como eu falei pra vocês, eu vou seguir gravando o resto da tarde por aqui com vocês. E vai ser a primeira e segunda parte do vídeo de compras. Então, se você quer saber exatamente tudo que a gente comprou, assiste a parte que eu vou mostrar tudo agora aqui. Colocar na mesa, né? Pra gente poder ver. E aqui está toda a compra. Olha, graças a Deus, né? Olha, muita coisa, gente. Graças a Deus, compramos, assim, tudo que a gente achou que tava faltando. Vou começar mostrando pra vocês, por esses aqui, ó. Lá na parte de freezers, né? Freezers que eu falei pra vocês. Acabou que a gente não comprou muita coisa de açougue, essas coisas. Porque, né, o marido falou, ah, lá no mercado, lá perto, tem coisa que tá muito mais em conta e a gente pega mais fresco, né? Ao invés de pegar, assim, congelado. Então, eu falei, ah, então ótimo. Aí, aqui, esse aqui é o que, amor? É um peixe. Peixe congelado. Postas de tilápia, ó. Assim já, cortadinho. Limpar bem limpinho, né? Fazer empanado com fubá. É, uma delícia. Aqui, ele também pegou essa costela, ó. Costela de boi. Congelada. Aí, pegamos também esse filé de tilápia. Esse filé aqui é de tilápia também. Lá, irmão. Esse também é de tilápia? Ah, não. Esse é de tambaqui. Esse é de tilápia, esse de tambaqui. Aí, os pratos, nós pegamos, olha, quatro. Esse aqui, que nem eu falei, né? Meu marido leu aqui que ele é temperado, ó. Falei pra ele, deve ser igual a que esse vermelho? Antiga. De antigamente? Temperado. É, o aí tá falando que não quebra, né? É. A que esse vermelho também era da Duralex. Que é temperado, não quebra. Aí, eu falei pra ele, dá vontade de jogar pra testar, né? Mas, claro que eu não vou fazer isso, né? Deixar. Caso um dia tiver que testar. Mas, ele parece ser tão, é, fininho, que a gente até duvida, né? Que não quebra. Mas, eu peguei só quatro, porque eu falei, às vezes, não quebra no total, né? Mas, se bater, assim, as beiradinhas na pia, vai rachando. Não sei. Se não acontecer isso, é lá no atacadão, né? Depois, eu compro outro. Já vi dele, também, no BH. Aí, peguei esse aqui. É, são ameixes que eu mostrei pra vocês. Cebola, banana, caturra e prata. As vasilhinhas. Peguei só essas duas. Achei tão fofa, gente. Tava quatro reais cada uma, né? Que eu mostrei pra vocês. Coração. Opa. Coraçãozinho de galinha. Queijo. Pegamos esse aqui do Cerro. E, pegamos esse branco ali também, ó. Frescal. É do Cerro também. Peguei, olha, esse pacotinho aqui, de camarão. Rian ama camarão. Então, né? Fazer um agrado de vez em quando. Aí, gosta. Trouxe pra ele esse camarão. Se a gente também quiser, a gente come, né? Eu, meu marido. Talvez eu vou fritar. É, fritinho. Delícia. Ele já tá sem cabeça. Ó. Peguei esse sorvete aqui. Agora aqui. Peguei esse daqui da Pif Paf. A validade nem tá tanta, mas... É, um mês, praticamente, né? Que falta. É, exatamente um mês. Pra vencer. Então, dá pra consumir. Se não consumir também nesse prazo, depois de aberto, né? Não pode ficar tanto tempo. Peguei esse pacote aqui de linguiça calabresa. Os ovinhos de codorna, ó. Que eu falei pra vocês. Inclusive, daqui a pouco já vamos experimentar, gente. O marido tá lá na cozinha dando uma lavadinha na louça. Ele arrumou aqui. Daqui a pouco nós vamos lá, né? Rejeitar o que é almoçar. Aí, peguei essas coquinhas aqui, ó. Tava 70. Acho que era 70 centavos cada uma. É... Sem açúcar, mas ela é gostosa. Tem bastante gás. Aí, peguei uma aguinha de coco. Um suco de manga. Pegamos, assim, o leite, ó. Seis caixinhas. E... Ah, tá. Aqui ficou também o material de limpeza, ó. Peguei água sanitária. O confort. Eu não peguei o grandão. Peguei esse aqui, que é de um litro e oitocentas. O desinfetante, né? É... Como é que chama? Detergente. Uau! E mais detergente. Peguei três detergentes. O veja. Ó. Uma margarina quali. A manteiga. Essa manteiguinha aqui, ó. O marido adora. Eu não faço muita questão de manteiga, não, sabe? Mas ele gosta. Então, essa daqui. Essa caracol aqui. É bem gostosa. Ainda aqui, ó. Peguei esse negócio aqui de... Prestobarbas, né? Da Gillette. Um negócio de escova. Um pack. Acho que é packzinho desses aqui, ó. Que chama pacotinho, né? Com três. Pasta de dente. Quatro. E pegamos sabonetes, ó. Foram. Dois, quatro, seis, oito. E... Achamos esse aqui, ó. Leite de coco. Diz que é pra cabelo e corpo. Depois, quando eu for dar banho de creme no cabelo, ó. Dá pra pingar, né? Vou ler direitinho. Pinga umas gotinhas no creme. A Marcele já tinha me falado. Pra usar. Aí... É. Só tinha essa marca. Então, não conheço, ó. Pegamos assim mesmo. Peguei os cremes de leite, né? Hoje, dessa vez, pegamos da Itambé. Cinco. Quatro molhos, assim, ó. Da pomarola. Esse aqui, que é barbecue. Uma maionese, palmito. Três negócios, litros de óleo. Dois bols de café melita. Pegamos esse daqui, ó. Não pode faltar, né? As bolachinhas Mabel. Aí, aqui, ó. O trigo de quibe. É trigo para quibe, ó. Para fazer aquela salada. Uma delícia. É... Pó royal. Fubá mimoso. Os pacotinhos de fermento. Esse é o fermento biológico. Para pão. Tá vendo? Esses secos aqui. Eles duram muito tempo. Aí, pegamos esse porvilho aqui, ó. Azedo. Dá para fazer os biscoitinhos. Sal. Coco ralado. Mãezena. Só esse aqui, ó. Caldo de galinha. Dois flocão, assim, de cuscuz, né? A farinha de rosca. Lá na padaria do supermercado tinha. Peguei. Uma farinha de trigo. Duas farinhas de... De milho, dessa, da York. É... Queijo ralado. Pegamos quatro. E uma massa só de bolo. De fubá. Aqui, ó. Pegamos biscoito. Esse biscoitinho aqui. Maisena. Uma delícia. Da Balduco. Bem sequinho. Pegamos creme crack. E peguei esse também aqui, ó. Da Imoré. Que diz que ele é, ó. É... De manteiga. Então... Aí peguei essas besteirinhas assim, né? Passa tempo, ó. Esse. Peguei esse também. Esse. E alguns bolinhos. Desse aqui, ó. Da Balduco também. Hoje tinha esses aqui, tá vendo? Esses são bem gostosos. Tinha esse aqui que é de cebola. É... Misto quente. E aquele ali que é de peru. Ele é recheadinho assim por dentro, olha. Tá vendo? Delícia também. Mais essas torcidinhas aqui, ó. Foi três ou quatro. Peguei esse pit stop também. Que ele é de queijo, mas ele não é recheado. É... Simples, né? Cookies. Acho que é isso, né? Esse aqui. E mais aqueles pães de mel ali também. Que são uma delícia. As pipoquinhas aritanas, ó. Eu peguei... Quatro. Quatro pipoquinhas. Miojo. Ó. Três miojos. Esse pão aqui, ó. De batatas. Pãozinho assim. Aí aqui, peguei esse guardanapo. É... O pão de forma. Baldinho. E aqui pegamos três macarrão, né? Foi esse espaguete. Esse pênis. E o... Gravatinha. Aí peguei esse aqui, ó. Da pirata. Molho shoyu. Dura muito. Porque só tinha o grandão. Porque aquele outro, né? Já falei pra vocês que não gostei muito. Aí peguei o pão de queijo lá. Ó. Botar assim pra quando vocês veem no supermercado. Comprem pra experimentar. É bem gostoso. E os... Esse daqui, ó. Iogurte. Só quatro. E esse de... Leite fermentado. Aqui. Eu acho que eu não mostrei, né? Quatro... É... Negócio assim de milho verde, ó. Esse também, que é de lustra móvel. E o azeite. Andorinha. Aí aqui também pegamos, ó. De bebida. Acho que foi só isso que a gente pegou. É... Um suco. Esse quart. Esses aqui, ó. Esse it. É... Só lá que a gente vê ele. Eu acho que até hoje só vi lá. E esse aqui de uva também. É refrigerante. Esse energéticozinho aqui, ó. Também. Esse daqui é álcool. 70, né? Não pode mais faltar na nossa casa. Aí aqui. Feijão preto. Peguei esse pacote. Porque eu falei pra vocês, né? Ainda tem um resto de carne de feijoada. Depois eu faço ela. Faço uma feijoadinha, né? Com elas. Pegamos três pacotes de... Quatro pacotes de feijão assim, ó. Carioca. Esse arroz aqui, ó. Falei pro meu marido. Eu achei esse aqui. Os grãos. Menorzinhos. Aí pegamos esse também, ó. Achei que esse daqui, os grãozinhos estavam maiores. Vou comparar agora. Porque a gente já comprou esse, ó. Do... Da marca do supermercado, né? Aí pegamos dois desse e pegamos esse aqui. Esse é o... Como chama? O butui. O butui. É. E dois... A moto. Dois negócios assim de açúcar. O açúcar tava... Acho que o açúcar foi mais caro do que o pacote de arroz, né? O açúcar acho que foi 17. O pacote de arroz foi 16, né? 15. Quase praticamente 16. Mostrei lá pra vocês. É. Falei, ó. Geralmente o açúcar, né? Metade do preço. Mas tá bom. Graças a Deus, ó. Já voltamos. Vocês acreditam que eu não sei? Cadê a nota? Até vou lá no carro caçar. Perguntei meu marido e falou, vai. Porque ele me deu, sabe? Lá no carro. Vou lá olhar. Pronto, gente. Voltando aqui. É. Já comemos, né? O marido esquentou. O que tinha? Acabou que tinha carne cozida também. Aí esquentou tudo. Nós já comemos. Aí ele já tá ali lavando. Ó, os pratos. As vasilhinhas de plástico. Coloquei tudo ali na pia. Eu já fui lá indo lavar. Agora eu vou olhar aqui a dispensa. Vou tirar hoje tudo. Porque não tem muita coisa, nada, né? Tirar tudo. Passar um... Jogo um álcool. Porque nem tá suja, assim, sabe? Mas é pó mesmo. Então eu vou jogar um álcool. Vou rifar um álcool e passar um papel toalha. E já vou vir guardando primeiro o que a gente comprou, né? E as sobras eu coloco na frente pra não ficar sobra, assim, né? Se bem que não tem grandes coisas. Mas aí... E aqui, olha. Vamos pegar as coisas de geladeira. A gente já limpou e guardou, né? Porque não podia ficar ali. Já tava descongelando. Agora esses aqui, a gente vai lavar o que tiver que lavar. Eu gosto de lavar. O que dá pra lavar, eu gosto de lavar. E tem coisas que, né? Óbvio, não dá pra lavar. A gente borrifa um álcool. Seca e guarda. Tudo isso, eu prefiro lavar. Tá vendo? Essas coisinhas, né? A gente passa uma buchinha com sabão. Ou detergente. Ó, tem detergente ali. Já lavo. Coloca tudo aqui pra ir secando, ó. Essas aqui já estão limpas. Aí, a hora que vai escorrendo aqui, depois, só guardar. Na geladeira, onde tiver que guardar. Agora, que esses. Vou jogar álcool mesmo. E passar um paninho, tá vendo? Os secos, ó. Espirrar álcool em tudo. Passa um paninho. Depois, vou levando tudo lá pra dentro pra pôr na dispensa. Só que antes, eu vou limpar de uma vez a dispensa. Passa um paninho. Passa um paninho. Vamos lá. Olha, tudo lavado, gente. Esse aqui, nem sei se eu tinha mostrado pra vocês, o ovo, né? A gente pegou também assim, ó, um negócio desse de ovo. Tava quebrado, amor? Quebrou um, né? Aí, minha maria já jogou também álcool, tá vendo? Joga o álcool de um lado, depois vira e joga do outro. Aqui a gente lavou, ó, tudo limpinho. Aí, os que vão ali, a gente vai passar um paninho, porque olha só, por cima não seca 100%, tá vendo? Passar um paninho pra guardar sequinho. E o que vai lá dentro também, que é o leite, essas coisas, eu guardo ali dentro e o refrigerante. Meu marido já vai colocando pra lá. E aqui, a gente já limpou e foi tacando álcool em tudo. E eu já fui passando um paninho, porque o álcool, ele evapora até certo ponto, né? Aí depois fica molhado. Então, não adianta, tem que passar um paninho pra secar 100%. O arroz nós já vamos até despejar, porque a lata tá vazia, amor. E aí, aqui... 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 Pronto, organizei do jeito que deu. Ó, aqui ficou assim, gente, olha. Porque a gente começa organizando tudo bonitinho, né? Mas aí depois, não vai cabendo, aí você vai colocando do jeito que dá mesmo. Mas o importante, né? A gente usa... Não estraga fácil, né? Não estraga fácil, né? Aí, ficou ali maionese. Do jeito que deu, né? O importante é que tá limpinha, né? O importante é que tá limpinha e abastecida, né? Já vou guardar, né? Já vou guardar na vasilha. Ó, tirei e coloquei aqui. Tá bom. Deu pra tirar e virar, tá vendo? Tá bom. Só tava trincado. Agora eu vou colocar esses na vasilha. Que geralmente eu tô colocando aqui, ó. Nessa. Tinha um pouquinho ainda aqui de ovo. Vou colocar o restante aqui. Esse ovo tá com tamanho até bom. Geralmente os ovinhos que a gente compra, estão tão mini. Esses aqui estão... Tão muito satisfatório. Gente, aqui estou eu. Vou sentar aqui porque eu vou passar sacolinha por sacolinha aqui na mão. Como foi meu marido que tirou, né? Tudo das sacolas e foi pondo ali em cima pra mim. Olha, não sei onde foi parar a nota. Eu lembro que ele me deu a nota. Só que eu não sei onde eu enfiei. Eu pedi o Rian pra olhar lá no carro. Já olhei na bolsa. Aí só pode estar dentro das sacolinhas. Como ele foi tirando, né? Às vezes ele não prestou atenção. Vou procurar aqui. Nunca perdi a notinha, poxa. Não. Tô aqui assim. Ó, passei todas as sacolinhas. Enrolei assim. Nada da nota. Gente, tô chocada. Eu não sei onde eu enfiei a nota. Bom dia, gente. Outro dia por aqui, né? Ontem, depois que eu mexi ali nas sacolinhas. Gente, fiquei empenhada em procurar a nota. Falei, gente, não é possível. Como assim? Onde que eu ia colocar essa nota, né? Olhei, vocês viram as sacolinhas todas. Nada. Fiquei e tentei pensar. Fui olhar no carro. Escafunchei depois que eu já tinha pedido Rian pra olhar de novo. Que eu não conseguia lembrar onde eu tinha deixado essa nota. Aí... Fui tom... Não deu, né? Pra tomar meu banho. Quando eu tirei a... A bermuda, né? Que eu tava... Onde que tava a nota? Olha só. Dobradinha no bolso de trás da bermuda. Gente, eu nunca perdi a nota do supermercado. Como assim? Geralmente eu jogo na bolsa. Jogo dentro da própria sacola, né? Do supermercado. Ainda mais que a moça ficou lá tirando as notinhas. Porque acabou, né? O papel na bobina na hora que ela tava imprimindo. Ó, fiquei lá. Acho que deve ter demorado uns 5 minutos. Até ela resolver tudo. O mapa pra poder trazer a nota. Aí... Por final, não sabia onde eu tinha enfiado a nota. Mas acontece, né? Cabeça já não tá mais como antes. É... E é isso agora. Eu vou aproveitar e já vou fazer aqui com vocês. É... Vou fazer aqui e vou compartilhar, né? Com vocês, ó. Vou tirar todos os meus forrinhos da cozinha, ó. Já vem o Natal aí de novo. E eu não tirei, né? Os forrinhos de Natal. Pois é. Vou tirar tudo agora. Vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Passar um paninho nos balcões, sabe? Deixar... Colocar outros forrinhos. Pra gente, né? É... Encerrar essa etapa aqui do Natal. Pra quando for chegar a hora de colocar de novo. Dá aquele babum. Porque, imagina. Você fica o tempo inteiro com as coisas que é de Natal. Quando você coloca. É... Quando chegar a hora de verdade. Você nem sente a emoção, né? Por isso que tem que tirar tudo. Porque... Olha isso. Ali tem um monte de vasilhas que são da Dani. Até já vou pôr na sacolinha. Ela vai passar por aqui. Eu já dou pra ela levar. Aí tiro. Passo um paninho, né? Dou uma ajeitada. Aqui também, ó. Olha. Aqui tá tudo empoeirado. Porque... Dias, né? Sem limpar. Aqui a panela... A panela elétrica tá aqui. Por quê? Ó. Vasilhada pra guardar. Já deixei aqui, ó. De molho ontem. Assim, a hora que a gente foi guardar. Mari já catou esse feijão aqui. A gente já deixou de molho. Agora, vou colocar ali pra cozinhar. Deve cozinhar assim, bem rapidinho, viu? Com a noite inteira de molho. Porque não tem feijão cozido. E pra cá, baguncinha. As vasilhinhas que eu comprei ontem. Lindas, né? Ó. Já tá aqui usando com a ameixa. E aqui também, esse museu. Olha essa situação. Tem que dar um jeito. E tão empenhada pra achar a nota. E já tava esquecendo, né? De mostrar pra vocês, ó. O valor. Deu. Deu. Ai, não quer focar. Mais um pouquinho. Acho. Agora. Acho que dá, né? Mil e noventa e quatro reais. Mil e noventa e três e quinze. Mas aí, né? A gente doa os centavos lá. Que eles pedem. E mil e noventa e quatro. Hum. Não sei, né? Como eu falo pra vocês. Não gosto nem de falar. Se ficou caro. Se ficou barato. Me digam aí vocês. O que vocês acharam. Porque é aquele negócio que eu falo sempre, né? Supermercado. É... Não tem jeito. A gente não pede desconto. Tô dando uma limpada na panela elétrica. De pressão. Antes de pôr o feijão. Por quê? Nos últimos dias eu usei muito ela. Então... Aqui, ó. Nessas partes vai caindo, né? A sujeira. E essa parte eu acho que não dá pra lavar, sabe? Não sei. Nunca lavei essa parte aqui, ó. A carcaça dela. Eu sempre passei pano. Então... Só lavo mesmo. Essa aqui, né? Que é o... Que vem pra colocar a comida. Aí tava bem suja. Falei, ah! Antes de pôr o feijão. Deixa eu dar uma limpada aqui. Eu vou uma menina que até me perguntou outro dia sobre essa panela. Se eu prefiro, né? A panela elétrica. Gente, eu acho assim. É muito de cada um, né? Eu prefiro a panela elétrica. Falar sinceramente. Mesmo demorando um pouquinho mais. Ela demora um pouquinho mais, né? Do que a convencional pra cozinhar as coisas que a gente põe. Mas mesmo assim eu prefiro. Porque... A não ser que você, né? Esqueça e esteja com muita pressa. Aí eu até uso a outra. Mas... Essa aqui... Nossa! O silêncio. Não sei. O barulho da panela de pressão. Principalmente quando eu tô gravando aqui na cozinha. Eu acho muito ruim. Muito ruim mesmo. Então... Essa aqui é uma panela elétrica da Fioco. Acho que ela é 4 litros, se eu não me engano. Então eu sempre uso, sabe? Uso mesmo. Muito. Se for uma coisa assim que vai cozinhar em 2, 3 minutinhos. Que nem uma batata, uma cenoura. Eu até coloco na outra, né? Mas quando é coisas mais demoradas. Eu sempre coloco nessa. Fica aqui quietinha. Cozinha. Desliga na... Com o timer, né? Que você coloca. Desliga no tempo que você programar. E você não... Fica escutando, né? A barulheira de panela de pressão. Pronto. Assim tá bom. Vou colocar o feijão aqui pra cozinhar. Enquanto eu vou limpar, né? Os balcões. Trocar os forros. Que você faz. Alright. E quiser comer. Quisation dentro da잔. Onu a ver a palavra. Fica escutando, né? Gló気 graleza de 사� treehouse. Que você pratica. Agora você atens... Você vai ficar ficando escutando. Correanger. Certo. Fica escutando, né? Se inscreva no canal. 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 coração, tá bom? Pelo carinho de vocês aqui comigo, com a minha família e é isso, mas fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo, tchau!